Já vou! Já vou! Isso é maneira de tocar? Vim falar com você sobre meu marido. Não quero ficar discutindo com você. Já disse que não me importa o que você pensa. Gosto do Rogério, dane-se que ele seja seu marido. Se você não pode dar o que ele quer, ele tem todo o direito de se encontrar com outra mulher. Se você tem vergonha... Você já me cansou? Vá embora da minha casa. E nunca mais volte aqui. Fora daqui! Isso não vai ficar assim. Eu juro. Você vai se arrepender. Eu juro que vai se arrepender. Vá embora da minha casa de uma vez. Vá logo! Minha boca. Toma. Idiota. Se pensa que eu tenho medo dela, ela está muito enganada. Os chocolates estão deliciosos. Não sei como consegue, Frederico. Você sempre escolhe os presentes que mais me agradam. Sabe que eu gosto de você. Por isso me preocupo com você. Já se sente melhor? Não. Eu me sentiria melhor se Gabriel passasse mais tempo comigo. Se você precisa de companhia, eu posso ficar ao seu lado todo o tempo que quiser. Você é tão bom, Frederico. Com você me entendo muito melhor do que com o meu próprio pai. Eu juro. Se você soubesse, Joseline. Se você soubesse que eu sou o seu verdadeiro pai. Senhor, tio, o que aconteceu? Um incêndio na casa da dona Aurora, senhor. Mas nós apagamos o fogo. Mas onde está a Aurora? O que aconteceu? Eu não sei. Levaram ela de táxi. Mas onde está? Me diga, por favor. Acho que levaram ela e a filha... Mas sabe para onde a levaram? Me diga. Isso eu não sei. Meu Deus. Maria Ângela, não se preocupe mais. Já estão cuidando da sua mãe e da Rê. Estão em boas mãos. Eu também telefonei para minha mãe para avisar que estamos aqui. Obrigada, seu Leonardo. Eu nem sei como retribuir. Para começar, você bem que podia passar a me tratar de você. Se prefere assim. Eu ouvi falar muito de você. Bom, Candelária está sempre dizendo que você é um filho excelente. O amor de uma mãe não tem fim. E o da minha mãe, então... Sua... Sua mãe contou qual é o problema da minha mãe? Contou sim. Bom, eu tenho lido. E estou pesquisando sobre essa doença. Estou muito assustada. Eu entendo você. Você está atrasado? Não tem outro? Você, como médico, acha que ela pode se curar? Maria Ângela... A única coisa que eu peço a você agora... É que não perca sua fé em Deus. Saúde, Gabriel. Saúde, meu querido Nicolas. E me desculpe por insistir para que me acompanhasse. Mas eu tenho a impressão de que ainda há muitas coisas das quais você quer falar. Você é um grande amigo e uma grande pessoa. Obrigado. Eu não entendo como nenhuma mulher fisgou você ainda. Tuxê. Não fui fisgado. Talvez eu não tenha encontrado a mulher ideal. Ou talvez eu vendo as experiências dos meus amigos casados... Prefira me manter longe do casamento. Não, não te culpo. Não te culpo. Eu sou seu melhor exemplo. Enviu o V em meu primeiro casamento. Eu sou muito infeliz no segundo. O que é isso, irmão? Pelo menos você tem os seus filhos. Veja o caso da Paulina. Hein? Brindamos a Paulina. Que acabou de ganhar um prêmio de desenho em arquitetura. Sabe, Paulina nunca me deu um só problema. E pensa em dizer algum dia a ela que... Não, não, não. Eu não acho que seja necessário dizer. Pra quê? Que sentido tem lhe dizer que é adotada? Não, não. Paulina é tanto minha filha... Quanto Rogério e quanto Luizinho. É assim que eu a vejo. É assim que eu a sinto. E jamais fiz diferenciação. Mas ninguém sabe, não é verdade? Tomem de eu e você. A Heloísa... Sua primeira esposa que descansa em paz... Adorava a Paulina. É. Jamais a viu como adotada. É. Eu também não a vejo como adotada. Para mim... A Paulina é... Minha filha. Minha verdadeira filha. Você está maravilhosa. Obrigada. E você está... Muito gato. Está pronta para receber seu prêmio? Estou pronta, emocionada, mas... Eu estou tão nervosa. E eu não planejava dizer isso, mas me sinto igual. Bom, não é pra menos. Estão nos homenageando com um grande prêmio. É, mas nós dois merecemos. Trabalhamos muito para conseguir isso. É, mas não somos os únicos. Você conhece mais alguém? Não. Não? E se está pensando que essa noite vamos saber nossos nomes, está muito enganada. Lembre-se que só vão premiar os projetos. E não vão dizer os nomes porque foram enviados com pseudônimos. Tudo bem, amor, Emil. Então nós continuaremos com o mistério. Ah, mas quando terminaremos com esse mistério? Isso vamos ver. Vamos ver. Candelária. Candelária. Estou vindo da casa da Aurora. Eu já sei o que aconteceu. Ela está no pronto-socorro. No pronto-socorro? É. Anda. Vamos pra lá, imediatamente. Deixa isso. Não, deixa que eu levo. Vamos. 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 Quer dizer que Frederico trouxe esse chocolate? Uhum. Será que Otília não vai ficar zangada? E por que ela ficaria zangada? Ah, não sei. Otília está muito estranha. Tem ciúme de mim. Ah, não liga pra ela. Ela está louca. Eu tenho uma boa notícia. Uhum. O doutor Fontes me disse que vai dar alta a você amanhã. Ai, que bom. Vamos? Vamos. Pronta pra voltar? Claro, amor. Quem é? João Cristóvão Martins Guerra. João Cristóvão. Nunca teria reconhecido. Meu sobrinho. Venha por aqui. Ah, sim. Oi. Oi, Oscar. Como você está? Olá. Oi, cara. Como você está? Como você está? Oi, cara. Ele é um bom amigo meu. Como você está? Ela é minha filha. Bem-vindo. 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 Pode dar um minuto? Eu vou me informar sobre os nossos lugares. Tá bom. Tá bom. O meu mandou. Até mais. Você gostou da festa? Sim, é legal. Como é o comida? E por que a foto está aqui? Foi a Karen que trouxe. Ela queria saber se era o filho do seu irmão. É. Parece um bom rapaz. Que não seja igual ao Damião. Suas ordens devem estar sendo cumpridas neste momento, padrinho. Eu já vou. Até amanhã, dona Raquel. Ai, Lupita. O que você esqueceu agora? Você de novo? Eu já vou. Meu Deus, o que foi isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não aguento mais. Eu juro que não aguento mais. Amo o Rogério. Mas ele não me ama. Me humilha constantemente. Eu vou ter que me divorciar. E tentar esquecê-lo. Mesmo que meu coração se parte em mil pedaços. E a sua mulherzinha linda, onde está? Não sei. Nem me interessa. Ai, Rogério. Por que se casou com a Diana, se não gosta dela? Não é problema seu. Já servi o jantar. Ah, e o meu avô? Cadê ele? Ele saiu correndo agora há pouco com a Candelária, mas não voltaram. Com a Candelária? Clemente saiu com a Candelária. Aonde foram? Filha. Candelária. Como está sua mãe, filhinha? Sua mãe? É, seu Clemente. Essa menina, Mariângela, é filha da Aurora. Perdão. Dona Regina me pediu para lembrar de ligar a essa hora para o seu João Cristóvão. Obrigada, Simone. Eu já liguei. Não é necessário ligar de novo. Mas eu quero falar com ele, Damião. Eu disse que não. Vanessa, por favor. Eu estou explicando da melhor maneira. E o que nós vivemos não significa mais nada? Isso ficou no passado. E eu não quero mais você. Não. Me faleça, por favor. Bela. Bela, deixa eu explicar. João Cristóvão. Por favor. Bela, por favor, me deixe explicar. Por favor, por favor. Um médico. Um médico. Ela não está bem. Por favor. Um médico. Me diga a verdade, Candelária. Essa moça é minha filha? É, seu Clemente. A Mariângela é sua filha, sim. Por que escondeu de mim todo esse tempo que a Aurora tinha tido uma filha minha? Aurora? Quem é essa Aurora? Eu lembro que quando a Aurora ia contar que estava grávida, o senhor a deixou. Eu cometi muitos erros no passado. Você tem que ter esperança. Mas... Eu sei que é muito difícil. Eu ainda tenho tempo de corrigi-los. Eu prometo pra você que vai ficar tudo bem. Eu cuidarei da minha filha. Sou o pai dela e tenho esse direito. Não, isso não acontecerá. O senhor Clemente e Candelária foram ao pronto-socorro? É. E como a dona Miriam me perguntou chateada onde eles tinham ido, eu disse. Não estou com ciúme porque o Clemente não me interessa como homem. Mas também não estou disposta a deixar que reconheça essa bastarda. Não vou dividir com ela nem um centavo. Eu conheci a sua mãe há muito tempo. Ah, é? Mas ela nunca me falou do senhor. Talvez por não se lembrar mais. Mas, em nome do afeto que eu tenho pela Aurora, desejo que você vá morar na minha casa. Morar? Eu? Eu morar na sua casa, seu Clemente, não entendo. Não entendo por que, se o senhor nem me conhece. Bem, basta saber que você é filha da Aurora. Não preciso saber mais nada. Mãezinha, eu juro que quando vi a Mariângela, parecia que estava novamente com a Viviane. Você está certo. Parece um pouco com a Viviane, mas não há ponto de confundi-las, hein, danadinha? Talvez seja impressão minha, mas fazia tanto tempo que não sentia uma emoção igual ao ver uma mulher. Ah, eu não sei o que responder, seu Clemente, eu não sei o que dizer. Pense, Mariângela. Eu juro que esta oferta eu faço do fundo do coração. Com licença, eu quero levar o menino para casa. Ai, Leonardo, eu também quero ir para entregar o Davi e a família dele para falar com o Padre Domingos, mas eu não quero ir e largar a minha mãe. Não se preocupe, filha. Eu fico cuidando da sua mãezinha. Mesmo? Claro. Obrigada, Candelara. Não demoramos. Então vamos andando? Deus te abençoe, filho. Se cuidem e dirijam com cuidado. Pode deixar. Até logo. Minha filha. Filha da Aurora e mim. Não dá para acreditar.